Bom, então a gente estava vendo sobre congruência de triângulos, né? Então só ajeitando a câmera. Para isso, uma coisa muito útil em geometria é um teorema chamado Teorema de Thales. Thales de Mileto, foi um grego aí que ficou pensando sobre interseção de retas e um feixe de retas paralelas, né? Então imagina que você tem várias retas paralelas aqui, ó. Tá? E aí você passa aqui, ó. Duas retas aqui, ó. Tá? Genéricas, né? Então a gente chama isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto A', ponto B, ponto B'. Ó, isso aqui é muito útil, viu? Então preste atenção nesse teorema. Então o que ele diz o seguinte? Que se você tem um feixe de retas paralelas, e você passa duas retas aqui, seccionando esse cara em pontos A, B, C, A, B, A, B linha, B linha, C linha, então você tem o seguinte. E preste atenção, ó. A B sobre B C é igual a A'B' sobre B' C'. Então, muito útil, very useful, para resolver esse problema de triângulos. Veja o seguinte, se você tiver um problema de triângulo, que aí você tem esse negócio aqui. Aí ele fala assim, tem um triângulo aqui, e aí você tem essas relações aqui, 5, X, 3 e 2, sei lá. Então, você consegue descobrir esse valor aqui utilizando o teorema de Thales, porque aqui você tem a reta paralela, e duas cruzando esse pedaço. Então, você tem esse teorema que te ajuda a fazer esses cálculos. Então, por exemplo, se você tiver... Vou imaginar o seguinte, vou fazer uma brincadeira aqui, não sei se vai dar certo. A gente pode relacionar esse com esse pedaço aqui. Vamos chamar, vamos chamar esse cara aqui, A'B. Então, o A'B' é igual... Vamos pegar aqui, essa figura aqui. Olha só. Você tem aqui, ó, que o A'C' é igual, ó, ao B'C' mais o A'B'. E, mesma coisa aqui, ó. A'C' é igual a A'B', ó, A'B', que bonitinho. E B'C'. A gente sabe que... Vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá. E vamos dividir por... Por B'C'. Então, você tem... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vou pegar o... O A'C', né, que é A'B' mais B'C' e dividir tudo ele por A'B'. Então, vai dar... A'C' sobre... Esse barulho é minha máquina de lavagem. Um mais... B'C' Sobre... A'B'. Ok? Vamos pegar o segundo, né, fazer uma coisa. Sobre... A linha B'. Vai ficar... Um mais... B'C' sobre... A'B'. Bom, a gente viu que se a gente... A... Subtrair uma da outra, nós vamos ter o quê? Ó, subtrair essa dessa. Ficar... A'C' sobre... A'B' Menos... A'C' A'B' Né? Igual a... B'C' Mais... A'B' Mais... Menos... B'C' Sobre... A'B' Ok? Só que pelo termo de Thales, olha... B'C' Sobre... A'B' Igual... É a mesma coisa que B'C' sobre... B'C' sobre... A'B' Né? Então isso aqui vai dar... Zero. Tá? Então fica aqui A'C' sobre A'B' Vai ser igual a... Então nós temos que... A mesma coisa aqui, ó. A'B' Sobre A'C' Igual... Viu só? Então eu posso estabelecer uma relação... Entre o... Esse... Esse comprimento maior... Qualquer pedacinho dele dividido pelo maior... É o mesmo cara aqui, ó... Dividido pelo maior do outro lado... Tá? É a mesma coisa aqui, ó... Quando eu pegasse o B'C' e dividisse por tudo... É a mesma coisa que o B'C' sobre isso tudo aqui... Então... Com isso a gente pode estabelecer uma relação de triângulos, né? Que é essa a minha relação de triângulos, ou seja... Se você tem aqui, ó... Que é o tipo problema do sol, né? Que o Thales resolveu, né? Ele descobriu... Ele colocou o sol, né? Fazia... Uma sombra com uma... Com uma vara aqui... Daí dava um certo comprimento... E depois ele colocou mais outra vara bem aqui, ó... Uma certa distância aqui... Deu mesmo... Então ele descobriu lá... Que... Você dividindo essa... Por essa aqui... Dá pra... Pra saber... Quanto que era essa... Divido por essa aqui... Então dá pra saber o tamanho de um prédio... Comprimento de um prédio... Só vendo... A projeção da sombra dele... Sobre... A projeção dele no chão, tá? Então com isso você consegue descobrir o tamanho de um prédio... É só você colocar ali uma vareta que produz a mesma sombra, né? Vai lá... Se você colocar a vareta e fizer uma sombra maior do que eu tinha antes... É porque ele tá errado... Então você pode, descobrindo essas distâncias... Né? Achar... Né? Qual que é a... A... A distância do prédio... A altura do prédio... Tá? Então isso é uma coisa muito legal pra você estudar, né? Então... Considerando aqui... Dois triângulos semelhantes... Um triângulo... A... B... E C... Se você tiver um triângulo que é semelhante aqui, ó... A linha... B linha... Então você tem o triângulo... Ó... Triângulo... A, B, C... E você tem... Que ele é semelhante... Ao triângulo... A... A linha... B linha... Então com isso... Você tem... Isso aqui... A... Aqui você tem B... Aqui você tem C... Aqui você tem... D... Aqui tem E... E aqui tem... F... Então podemos escrever... A sobre B... Igual... Na C sobre D... Igual a E sobre F... Então... Beleza... Então essa parte de... Semelhança de triângulos é isso aí galera... Tá? Então vamos... É... Eu vou pegar uma outra matéria aqui... Pra gente... Dar prosseguimento... Pra ver o que tem na sequência... Beleza? É isso aí... Tchau... Tchau...